...a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência avocou a relatoria do Projeto de Lei 999-2019, no segundo turno. A presidência suspende os trabalhos... ...por tempo indeterminado. Então suspensos os trabalhos da Comissão de Segurança Pública. A número regimental declara aberta a 50ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico do terminal. A presidência suspende o parágrafo 1º do artigo 172 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a para aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência avocou a relatoria do Projeto de Lei 999-2019, no segundo turno, e... ... ... ... ... ... ... ... ... A presidência comunica que o Projeto 386 foi apreciado em reunião anterior. Passa a presidência para o deputado Bruno Engler, considerando o projeto de iniciativa deste deputado. A presidência indaga o relator, o deputado Gleicon Franco, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Prossigo. Relatório ao Projeto de Lei 3611-2016, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que proíbe o emprego ou empenho das policiais militares e civis, bombeiros militares, agentes penitenciários e sócio-educativos, quando gestantes e lactantes em atividades operacionais e trabalham em locais insalubres no âmbito do Estado. A proposição foi encaminhada à Comissão de Administração Pública para a emissão de parecer em segundo turno, que se manifestou por sua aprovação na forma do vencido no primeiro turno, com a emenda número 1 que apresentou. Incluída na hora do dia para a discussão com o plenário no segundo turno, foi apresentada a emenda número 2 que vem a esta comissão para receber, parecia nos termos do artigo 189, parágrafo 4 do Regimento Interno. Fundamentação. A emenda número 2 visa suprimir o artigo 4 vencido, o qual acrescenta à lei nº 869, de 5 de 7 de 52, o artigo 175-A, de forma a estabelecer que a funcionária, quando gestante e lactante, exercerá suas atividades em locais salubres, devendo ser afastada de atividades operacionais ou de trabalho em locais insalubres, enquanto durarem a gestação e a lactação. Verifica-se, pela justificação da emenda, o entendimento de que a citada lei nº 869, de 5 de 52, que dispõe sobre os Estatutos Funcionários do Público Civis do Estado de Minas Gerais, foi recepcionada pela Constituição Mineira de 1989 como lei complementar. Foi também resultado que a matéria tratada é de iniciativa privativa do Governador do Estado, pelo que a exclusão do artigo 4 do vencido faz-se necessária a fim de evitar que a futura norma padeça de vícios insanáveis. De início, corroborando o entendimento acima apresentado, cumpre-nos registrar a disposição do artigo 65 da Constituição do Estado, em especial o previsto no parágrafo 2º, inciso 3º, que estabelece que devem ser consideradas leis complementares o Estatuto dos Servidores do Público Civis, o Estatuto dos Militares e as leis que instituírem os respectivos regimes de previdência, entre outras matérias. Inexistem dúvidas, portanto, quanto à qualidade da lei complementar que reveste o Estado, o Estatuto dos Funcionários do Público Civis do Estado de Minas Gerais, sob esse prisma, cabe-nos ressaltar também, atentos aos preceitos constitucionais da hierarquia das normas, os aspectos material e formal intrínsecos a uma lei complementar, a exemplo do quórdio qualificado de aprovação, a ser aplicado durante o processo legislativo que precede a adição da lei. O quórdio qualificado de aprovação é, do mesmo modo, condição impreterível para qualquer alteração da lei complementar existente, o que afasta de pronto a possibilidade de modificação da Lei nº 8.69.52 por meio do projeto de lei ordinária. Outro ponto intransponível, também suscitado como justificativa para a supressão do artigo 4º do vencido, refere-se à inobservância do princípio da separação dos poderes e à invasão por parte do Legislativo de competências do Poder Executivo. Não há que se ouvidar a iniciativa privativa do governador do Estado quanto ao regime jurídico único dos servidores públicos de administração direta, autarquia e fundacional, nos termos previstos no artigo 66, inciso III, a linha C da Carta Mineira. Essas razões nos levam à convicção do caráter meritório da emenda sob análise. Não obstante, e em que pese entendermos oportuno o conteúdo da emenda em estudo, reputamos ainda mais apropriada a apresentação de substitutivo com vista a aprimorar o projeto de lei, afastando incongruências formais e atribuindo-lhe melhor técnica legislativa bem com maior eficácia à futura norma legal. Convencidos da conveniência substitutiva apresentada ao final desse parecer, mas tendo em consideração a hipótese de sua rejeição pelo plenário, compete-nos firmar, por fim, que as emendas nº 1 e 2 apresentam-se oportunas e adequadas ao vencido do primeiro turno, razão pela qual fixamos nosso entendimento que as mesmas devem ser, repita-se, na hipótese de rejeição do substitutivo, preservadas por perfeiçoarem o vencido do primeiro turno. Portanto, concluímos pela aprovação do projeto de lei nº 3.611.2016, no segundo turno, na forma substitutiva nº 1. Substitutivo nº 1. Dispõe-se sobre as condições de trabalho das policiais militares, civis, bombeiros militares e agentes penitenciais, sócio-educativos, quando gestantes e lectantes. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, as policiais militares, civis, bombeiros militares e agentes penitenciais e sócio-educativos, quando gestantes e lectantes, poderão ser afastados de atividades operacionais ou de trabalho em locais de salubres enquanto durar a gestação e lectação. Parágrafo 1º, o afastamento a que se refere o CAPT será concedido sem prejuízo da percepção do adicional a que se refere o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei 10.745, de 25 de maio de 1992. Parágrafo 2º, o afastamento durante o período de lectação não excederá o prazo de seis meses, conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde. Artigo 2º, é requisito para o afastamento de que trata essa lei a informação à chefia pelos militares e servidores, a que se refere o artigo 1º da condição da gestante e lectante. Artigo 3º, durante o período de afastamento de que trata essa lei, as militares e servidores, a que se refere o artigo 1º, cumprirão suas atividades em locais salubres, exercendo funções que guardem pertinência com as competências ou atribuições de seu posto, graduação ou cargo, sem prejuízo da contagem de tempo e da avaliação de desempenho para fins de movimentação nas respectivas carreiras. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data sobre publicação. Esse é o parecer, ressaltando, senhor presidente, mais uma vez, a importância desse projeto, a sua sensibilidade, dados os anos de vivência e como grande operador do direito. E eu, como médico, gostaria de parabenizá-lo por essa lei que, com certeza, vem fazer justiça, trazendo sensibilidade, olhar humanista, porque é inconcebível. Nós temos gestantes, lectantes, tendo que exercer funções que não competem àquela situação que ela está vivenciando, que é primordial à sua presença. Então, senhor presidente, parabéns por mais esse grande projeto que tem essa envergadura e essa sensibilidade que prima por essa questão de saúde às gestantes e ao seu filho. Parabéns, senhor presidente, proponendo esse projeto. Obrigado, deputado Gleicon Franco. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Devolvo a presidência da comissão ao deputado Sargento Rodrigues. Agradeço ao deputado Bruno Engler. Quero agradecer aqui, de forma especial, ao deputado Gleicon Franco, que relatou a matéria em questão. E fico muito tranquilo, deputado Gleicon. Vossa Excelência, como disse aqui anteriormente, na comissão de fiscalização financeira-orçamentária, na qualidade de médico, fica mais fácil até para compreender o que é o período de gestação e lactação de uma mulher. Então, quem é da área da medicina conhece isso muito melhor do que a gente. E, obviamente, também na condição de pai, de marido, e que sabe acompanhar isso de perto. Não é possível que a gente não tenha uma garantia na lei. E, como eu disse aqui anteriormente, a Vossa Excelência é fora dos microfones. Infelizmente, quando se trata da administração pública, a gente tem que colocar na lei. O que eu deparei com o caso aqui, deputado Bruno Engler, um capitão do bombeiro, capitão do bombeiro, que proibiu a Sargento de amamentar o filho naquelas horas determinadas do período de amamentação. E nós temos um dispositivo como cláusula pétrea na Constituição da República que garante às presidiárias estar com os filhos e amamentar os filhos no período de amamentação. Mas a Sargento do bombeiro não podia. E ele simplesmente tirou da sua cachola mirabolante a seguinte ideia, que não estava no estatuto e que a polícia é regida por estatuto. Só que o cidadão, o cientista, como costuma dizer o meu assessor jurídico, o doutor Abelardo Celso Medina, que tem cada cientista na polícia, cientista do ponto de vista do direito, ele esqueceu que não se tratava sequer do direito da militar, mas sim da criança. Porque o direito é da criança. E aí nós tínhamos o estatuto da criança e do adolescente, que é uma lei especial, portanto, uma lei extravagante, que é lei federal, tratada internacional de Costa Rica, ou seja, tinha todo o arcabouço jurídico que protegia a criança e dava a ela o direito. Mas a visão estreita, míope, se é que poderia chamar até de visão, do iluso capitão, precisei fazer a denúncia dele para a promotoria da infância da juventude. Por isso que a gente tem que colocar. E na polícia militar, no bombeiro militar, não é diferente. Se você não botar na lei, e mesmo quando coloca na lei, ainda encontra uma forma, às vezes, de não cumprir a lei da forma que o espírito legis, o espírito do legislador, queria colocar. Então, quero agradecer, deputado Glaico, a presteza e a rapidez que a vossa excelência pôde proferir o parecer. Quero ainda deixar claro, disse a vossa excelência, que esse projeto já estava em segundo turno ontem. Muitas vezes as pessoas nem percebem. Nós tiramos ele do plenário porque o governo pediu que a gente acertasse alguns pontos para melhor a aplicação da lei. E assim foi feito, sem problema nenhum. Fui ao presidente, o requerimento foi votado em plenário, tiramos ele de segundo turno, voltamos ele da Comissão de Segurança Pública para que a nossa consultoria pudesse nos assessorar nesse sentido. A presidência informa que o projeto de lei de segundo turno de 1999, de autoria do deputado Bruno Engel, que dispõe sobre a destinação de bens, direitos e valores oriundos de ilícias penais relacionadas à Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para com os órgãos de segurança pública do Estado e da Uds. Providência. A presidência avocou para si a relatoria e, na qualidade relator, ele retirei de pauta, retirei de pauta por falta de pressupostos regimentais. A matéria será apreciada na reunião das 14h30. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento da discussão e votações de proposições da comissão. Passa a presidência do trabalho do deputado Bruno Engel, considerando requerimentos de minha autoria. Passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para fazer a leitura dos requerimentos. São três requerimentos rápidos. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pedir para evidência para apurar com brevidade o crime ocorrido em 30 de 10 de 2019 no município de Betim, que vitimou a criança de cinco anos de idade. Requer ainda, diante da gravidade ocorrida, a menina que estava a caminho da escola, acompanhada de uma cuidadora e do irmão de sete anos, foi atacada e esfaqueada por um homem, identificado como Moab Edom Pinto Nogueira, Souza, de 25 anos. Que essa comissão seja informada da elucidação dos fatos. Assim, pelo exposto, com o apoio dos padres. É o primeiro requerimento. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa lenha seja encaminhado ao Procurador-Geral da República em Brasília e ao Diretor-Geral da Polícia Federal pedindo informações acerca da solicitação feita pela Comissão Parlamentar de Inquieta da barragem de Brumadinho através do requerimento 24.5.2019 e das recomendações constantes no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquieta para que fossem adotadas medidas para apuração da denúncia recebida sobre a suposta tramitação irregular de processo de licença ambiental para descomissionamento da barragemã aprovada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental COPAN e sua possível relação com a aquisição pela Vale da New Steel empresa detentora de patente de método de reaproveitamento de rejeitos sem uso de água por meio de negociação que pode ter favorecido agentes públicos funcionários e ex-funcionários e prestadores da mineradora O outro requerimento O deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e ao chefe da Polícia Civil pedir informações acerca da solicitação feita pela Comissão Parlamentar de Inquieta através do requerimento 24.5.2019 e das recomendações constando no relatório final da CPI para que fossem adotadas medidas para apuração da denúncia recebida sobre a suposta tramitação irregular de processo de licença de licença ambiental para descomissionamento da barragemã Aprovada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental Copan e sua possível relação com a aquisição pela Vale SA da New Steel empresa detentora de patente de método de reaproveitamento de rejeito sem uso de água Estes são os requerimentos senhor presidente Em votação os requerimentos cada qual por sua vez os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos Antes de devolver a presidência quero parabenizar o deputado Sargento Rodrigues pelos requerimentos em especial o primeiro da menininha que foi assassinada em Betim um crime brutal bárbaro chocante e é importante que essa comissão seja informada sobre os andamentos da investigação ainda mais que o pessoal ele tem distúrbios mentais é louco é sempre uma desculpa diferente que membros do judiciário inventam para limpar a barra desses criminosos sinceramente presidente tem horas que que a pena de morte faz falta no Brasil porque esse criminoso não merece nada menos do que uma morte e uma morte dolorosa pelo que ele fez mas infelizmente o nosso ordenamento não permite que essa comissão acompanhe o andamento da investigação e possa advogar para que ele receba a punição mais severa possível devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues agradecemos ao deputado Bruno Engler e ao deputado Glaicon Franco cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares convoco os membros para as próximas reuniões extraordinárias com editais a serem publicados oportunamente determina a lavatura da ata encerra os nossos trabalhos